Me sentindo Vou me libertar, fugir de você Sem exagerar, vou te dizer Bem vagarinho que é pra você entender Acabou, agora eu que digo não chegou a hora Acabou, agora a sonda pelas malas vai embora Cansou de esperar, vou dar o foda Sabe quando vai me ver? Nunca mais Correr atrás de você? Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer? O homem sempre Nunca mais Correr E sabe quando vai me ver? Nunca mais Correr atrás de você? Nunca, nunca, nunca mais Sabe quando eu vou sofrer? Ai, quem nunca mais Correr atrás de você? Porque minhas perguntas sempre tem como resposta não Ela me beija com frieza e me abraça sem focação Vou me libertar, fugir de você Sem exagera, vou te dizer Vem devagarinho do seu pedinho que a você vai perder Acabou o seu pedido do meu amor Acabou o seu pedido do meu amor Cansou o seu pedido do meu amor Canta, Vicente, né? Sim, sim, cabelo Sabando pra me ver, nunca mais correr atrás de você Nunca mais, sabe quando eu vou sofrer Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Quando vai me ver, olha aqui Nunca mais correr atrás de você Nunca mais, sabe quando eu vou sofrer Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Nunca mais Vicente, né? Chão de avião Eu e você, galera Eu e você, galera Sabe quando vai me ver Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Pode ser mais forte, hein? Pode ser mais forte, pode ser Sabe quando vai me ver Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando vai me ver Quem tá feliz, não brilhar Chão, meu irmão Se Deus te proteja, cara Dessa caminhada Maravilhosa Que tudo o que acontece na sua vida Na vida do avião e do ron Porque minhas perguntas sempre tem como resposta Obrigado, irmão Obrigado Valeu, galera Obrigado, meu sentinério Sucesso Valeu, obrigado Obrigado